Olá meus amigos, estou aqui hoje para apresentar para vocês as nossas novas instalações, não tem outra maneira de eu não falar da nossa antiga instalação, aonde tudo começou. Então está aqui, começamos em 2003, aproximadamente 15 anos atrás, por aqui ficamos, o prédio passou por algumas adaptações, reformas, ampliações, mas daí chegou o momento que a gente teve que partir para um prédio novo, uma estrutura toda dimensionada e projetada para atender melhor a nossa demanda, o nosso público, os nossos carros, o nosso estoque. Esse projeto, ficamos um ano e meio, dois anos em cima de projetos e detalhamento de como deveria ser o espaço ideal para a nossa loja e ficamos super satisfeitos com o resultado final. Aqui na área da fachada, ficou super bacana, nós não temos a inscrição Paito Motors, um logo que a gente está utilizando há um ano e meio, o nosso novo logo definido. Os arquitetos aqui desenharam esse tubo aí que vocês estão vendo, e dependendo do ângulo que você olha, você vê exatamente o aro da nossa logomarca. Bom, ele está aí, ficou super diferente, aprovamos na hora. E continuando por aqui, temos um estacionamento externo, temos também um estacionamento interno, que é tudo fechado, isso daí serve para preservar um pouquinho mais os nossos clientes e amigos. E a entrada da loja é aqui também pela rua lateral. No nosso estacionamento, também colocamos ali um carregador para carros elétricos, que sem dúvida alguma não é mais o futuro, já é o presente, então já temos um ponto aqui para carregamento de carro elétrico. Fica nesse nosso estacionamento interno. Então, chegando na loja, a entrada aqui no nosso showroom principal. Esse modelo, nós copiamos da loja antiga. A loja antiga, a gente tinha dois showrooms, o showroom principal e o showroom premium, e é um modelo que a gente gostou muito, foi super aprovado, que destaca todos os tipos de carro. Então, aqui temos o showroom principal, onde nós temos aqui acima duas réplicas dos fórmulas da década de 50. Uma é uma Mercedes e outra é uma Alfa, uma Alfetta. Os dois pilotados pelo piloto argentino, pelo Fangio. Estão aí, então, penduradas em cima da nossa sala de vendas, que é onde são comercializados, negociados os carros aí, nessas mesas aí que vocês estão vendo aqui no showroom principal. Logo à frente temos o nosso café. Está aqui, posicionado, uma sala de espera. E logo atrás aqui do café, temos a sala administrativa. Que foi também concebida, onde todos os nossos colaboradores ficam juntos. Aqui está o departamento administrativo, financeiro, marketing, diretoria, num único espaço, para facilitar a comunicação, para facilitar toda a nossa logística aqui de documentos e tudo mais. Logo ali ao fundo, nós pedimos para um artista que fizesse esse painel. Quem fez foi o Cavaleão, um cara aí super conhecido no meio. E ele desenhou um pouquinho, falou um pouquinho da história do automóvel. Então temos aí Ferrucci, Lamborghini, Enzo Ferrari, discutindo pela qualidade dos carros. Temos Calbens, temos Porsche 911, edição, carro número um milhão, que foi feita uma série. Temos logo, também o carro Tesla, o Elon Musk. E no meio disso daí tudo, está a fachada nova da Paito Motors. E logo aqui ao lado, nós temos o nosso Showroom Premium. Que é um espaço que a gente fez todo fechado, não tem vitrine para a rua. A ideia é realmente essa, que justamente é para dar mais privacidade, comodidade, conforto, segurança, para a loja toda, para o nosso cliente e tudo mais. E criar esse conceito aqui, de quando entra nesse espaço, realmente, sem falsa modéstia, aí um espaço mágico aí. Então ficam aí, todos os carros esportivos, super esportivos, super exóticos, ficam todos aqui, posicionados de uma maneira que dá para ser vistos com tranquilidade, com espaço, realmente com conforto, não tem entre e sai de, não tem muita movimentação, movimentação de funcionário aqui dentro. Realmente é um momento de, do atendimento ser feito com muita calma aí, para a gente orientar, dar à medida do possível, a decisão dos nossos clientes, dos nossos compradores. temos também aqui um café, e um lounge, para ambientar todo o espaço, e uma saída, privativa aqui para os carros. Então, se o cliente quiser, evidentemente, fazer um test drive, temos uma saída privativa, que dá acesso ali, ao nosso estacionamento, depois à rua, para movimentação e test drive dos carros. essa rampa, dá acesso, já, a nossa parte de detail, detail center, onde nós temos aqui, o estúdio de fotos, com iluminação própria, cor própria, para serem feitas as imagens, aí que, exibimos para vocês, posteriormente, aí no site, nas nossas mídias, redes e tudo mais. E temos também um espaço, onde os carros prontos, vendidos, ou a serem entregues, ficam posicionados. E, ao fundo daquela parede, nós temos, a nossa área, de preparação, já atual, onde está sendo, passada por uma reforma, e no final, essa parede, vai ser retirada daí, e toda a movimentação, vai ser feita na sequência, o carro vai entrar, pela área de preparação, vai começar a preparar, vem para a foto, desce a rampa, e alimenta, os dois showrooms. Tudo isso foi projetado, para os carros fluírem, aí de uma maneira, mais prática, mais fácil, para essa movimentação, ir acontecendo. Já aqui no segundo andar, nós temos, uma sala de reunião, que é para um atendimento, também mais privativo, reunião com os nossos próprios, colaboradores, fornecedores, clientes, fica acima do showroom. É um espaço que, eventualmente, a gente usa, nessas situações. Temos aqui também, uma sala de convivência, foi um espaço, também destinado, ao convívio entre nós, funcionários, colaboradores, situações de almoço, happy hour, fim de tarde, comemoração de aniversário, também super pensado, para o convívio, entre nós, o bem-estar, de todos, estamos trabalhando, firme e duro, mas tem que ter um momento de relaxamento, entre todos nós aí. e mais um andar acima, temos, o sistema de energia fotovoltaica, fica aqui no nosso telhado, são 360 placas, captando energia solar, fornecendo para a rede, que nos torna autossuficientes, em energia elétrica. Então, uma maneira aí, que a Paíto também, fez de, colaborar com a sustentabilidade, projeto super bacana, e ficamos super felizes, aí com o resultado. E logo acima, do telhado, está aqui, o L ponto. Como vocês sabem, estamos em Arara, 160 quilômetros da capital, e de alguns grandes centros, então também fizemos isso aqui, para a comodidade, dos nossos clientes, amigos, foi uma questão, bem discutida, fazer ou não fazer, mas satisfeitíssimos, com a ideia de ter feito, porque, a movimentação, está sendo muito boa, muito grande, e realmente, foi uma decisão, acertada aí. Então, está aí, Paíto Motors, à disposição de todos. Segue um convite aí, para quem quiser conhecer, para quem quiser ver, tanto de carro, como de helicóptero, está aí o L ponto. A estrutura ficou super, realmente bem dimensionada, ficamos super satisfeitos, com o resultado final, e seguir trabalhando aí, da mesma maneira de sempre. Valeu!